Música Os trabalhadores que fazem aniversário agora em setembro vão poder sacar o abono salarial do PIS, o programa de integração social, já nos dias 15, no caso de correntistas da Caixa Econômica Federal, e dia 17, no caso de não correntistas. O valor equivale a um salário mínimo, R$ 788. Tem direito a receber o abono salarial o trabalhador que estiver há pelo menos 5 anos cadastrado no programa e que tenha recebido remuneração mensal média de até 2 salários mínimos durante esse ano base. O pagamento é feito por meio de crédito em conta ou em casas lotéricas e caixas eletrônicos. O trabalhador pode ainda efetuar o saque numa agência da Caixa Econômica. Para isso, basta levar o número do PIS e um documento de identificação. De Brasília, Ana Gabriela Salles.